Olá, eu sou o Daniel Godrina e vamos falar hoje como a gente pode aprender com os erros dos gigantes. É, os gigantes também erram. Bom, se você gostar, dá o seu like, se você não gostar, o dislike. Comente, compartilhe, isso ajuda a gente a ficar melhor. Em 1985, havia uma campanha da Pepsi Cola mundial, dizendo o seguinte, é a geração jovem, e a geração jovem estava dando de pau em cima da Coca-Cola, que sempre foi a maior rival da Pepsi Cola. E aí a Coca-Cola começou a perder fatia de mercado. Perdendo fatia de mercado, ela começou a pesquisar junto aos jovens o que eles queriam, o porquê estavam partindo para a Pepsi Cola. E a Pepsi Cola tinha um slogan que eles achavam muito legal, que atingia o jovem de cheiro, dizia o seguinte, você vai beber o mesmo refrigerante que o teu pai? Então já começava, era uma época de questionamento, né, que o filho, o jovem questionava os pais, a instituição organizada. E claro, os jovens partiram, começaram a partir para o sabor Pepsi. E aí a Pepsi Cola começou a fazer um teste cego. O que é teste cego? É botar dois refrigerantes num copo, sem identificação, e a pessoa, sem saber a marca, toma, até vendada, por isso chama, até cego, toma um copo e toma outro e diz qual o refrigerante é melhor. E 99% dizia que era Pepsi. E aí a Coca-Cola fez o que é inimaginável. Depois de 99 anos com a mesma fórmula, de repente pararam com aquela fórmula e lançaram a New Coke. Uma Coca-Cola nova, parecida com o sabor da Pepsi. Por quê? Porque eles tinham um embasamento científico para fazer isso. Fizeram mais de 200 mil testes, 200 mil testes. Perguntando também teste cego, qual que o cliente, qual o jovem, o que o cliente gostava desse refrigerante antigo ou desse atual. A maioria absoluta optou pelo novo sabor. E lançaram. Foi o maior estouro de mercado. Inclusive as ações começaram a se sentir. O mercado acionista começou a ficar em polvorosa. Porque 99 anos com a mesma fórmula. E de repente mudar. Não fizeram paralelo não. Porque o correto, acho eu, todo mundo acha, eles inclusive acham, que devia ter mantido a fórmula antiga e tentado uma nova. E aí descobriram que o pessoal que consumia Coca-Cola tinha uma paixão extraordinária pela Coca-Cola. Você vê, num fracasso, descobriram um valor extraordinário. O valor da marca. O consumidor de Coca-Cola começou a ficar doido. Eles queriam começar o seguinte, olha, eu quero um caminhão, eu quero guardar. Começou a comprar. Tinha gente que pegava poupança de anos e anos, sacava poupança e ia lá comprar refrigerante, engranado de refrigerante, que queria manter em casa para beber aquele sabor antigo da Coca-Cola. Algumas pessoas fizeram campanha para a Coca-Cola voltar. Tem pessoas que ficaram na frente da fábrica com bandeira, que era uma Coca-Cola antiga. Teve uma associação de mulheres bebedoras de Coca-Cola que saíram pelo país dizendo que enquanto a Coca-Cola não voltasse com o sabor original, elas iam andar os Estados Unidos inteiros fazendo panfletagem, enfim. Na época não tinha mídias sociais. Essas mídias sociais, eles mandavam telegrama e telefonia. Coisa absurda que queria a Coca-Cola antiga, clássica, de volta. E aí, claro, depois de 79 dias, depois de um fracasso estrondoso com a nova Coca, voltaram para a Coca antiga. E mantiveram essa nova, mas só com uma opção. E eles descobriram o que você deve saber e o que eu devo saber. Quando você toma um refrigerante um pouco mais doce, naturalmente as papilas gustativas aprovam, porque um pouquinho mais doce faz um bem danado para a gente. Mas no começo, se você começar a tomar muito, muito, muito refrigerante cada vez mais doce, você tende a enjoar. Sabe como você toma demais e dá enjôo? É mais ou menos isso. O sabor original não tem tanto açúcar, mas também ele não causa aquela parte enjoativa que o novo refrigerante tinha conseguido. Então pense o seguinte, se esses grandes erram, com base científica você erra, com pesquisa de 200, mais de 200 mil pessoas, com bilhões de dólares investidos erram, imagina a gente, então quando você errar dá risada, ah, e vai numa lanchonete, toma uma coca, toma uma pepsi, toma as duas, uma de cada lado, celebre, as duas estão crescendo, as duas aprenderam com seus erros. E você, você está aprendendo com seus erros? E você já sabe, tem muitas formas de ficar por perto, nosso site www.godri.com.br Se inscreva no nosso canal no Youtube, youtube.com.br Temos também Facebook e Instagram, procura a gente por lá. Ah, você também deve estar sabendo que nós temos um super grupo no WhatsApp em que nós enviamos mensagens especiais e selecionadas para você. Se você está aqui no Youtube, eu vou colocar informações no link abaixo para você se cadastrar. Até logo!